Com baixíssimo teor calórico, a alface é rica em vitaminas A e C, também em sais minerais como o cálcio e o fósforo, além de ter efeitos calmante, diurético e laxante. Com tantas propriedades do bem, a alface é uma das principais hortaliças presentes na mesa do brasileiro. Imagine você vivendo essa situação. É domingo, a família inteira está em casa esperando pelo almoço. Você tem a oportunidade de ver um vendedor de hortaliças passando na porta da sua casa. Você compra quatro pés de alface, prepara dois e guarda os demais. Todo mundo come, se farta com uma belíssima salada. Aí no período da tarde, com esse sol quente, com esse calorão, você resolve buscar um copo d'água. Quando você abre a geladeira, tem uma jararaca na sua geladeira, passeando tranquilamente. Não, isso não é história, não. Isso aconteceu com a dona Cleonice Leite. Aí olha só o que eu encontrei. Eu quase enfartei, eu tenho pavor disso. Eu fiquei morrendo de medo. A cobra encontrada na geladeira da casa da dona Cleonice é uma jararaquinha dormideira. Uma serpente inofensiva, não peçonhenta e de temperamento dócil. Comum no cerrado brasileiro. O Rodrigo Miranda é técnico agrícola e ele estava dizendo que a cobra se esconde aqui dentro e aqui ela fica se alimentando de pequenos bichinhos. E aqui ela passa um bom tempo, né, Rodrigo? E ela se instala aqui e aqui ela fica até a planta chegar na fase adulta no ponto da colheita. Essa cobra que apareceu na casa da dona Cleonice é uma jararaca dormideira. Que cobra é essa? Ela tem esses hábitos em hortaliças. É muito comum encontrar isso, principalmente nessa época do calor. E tem que ter cuidado. A pessoa que está em casa e encontra um bichinho desse, o que fazer, Rodrigo? Tem duas situações. Primeiro é o medo, o risco. A pessoa assusta muito. Mas o importante é que se chame, de preferência, o bombeiro, para que venha capturar o animal e colocar o animal no habitat ideal para ele. Dormideira, ela dorme mesmo? É, realmente. É uma cobra que fica sempre stand-by ali. Ela fica dormindo. Então não ataca? Não, ela não é um animal pessoal. Talvez se você, a hora que você tocar nela, ela vai assustar e de alguma forma ela pode ter alguma reação de defesa. E se ela picar, ela é venenosa? Não, ela não é um animal venenoso. Então lava o local de imediato? É, lava o local e de preferência chame as autoridades, né, para a captura do animal. É muito importante a gente chamar atenção para os agricultores. que produzem essas hortaliças. Porque eles têm que atentar, tanto para a segurança deles também, quanto para a segurança da população que vai consumir esses alimentos. Atentar no manuseio, né. O que aconteceu com essa senhora foi um caso, assim, faltou, alguém pecou nessa questão. Pode se guardar do jeito que chega para a rua? Ou tem algum método bacana para fazer a limpeza? O interessante é você pegar uma vasilha, colocar água nessa vasilha e duas colheres de vinagre, né, e pode colocar uma colher também de água sanitária, né, e deixar lá de molho por 30 minutos. Se caso tiver um animal desse, ele vai sair daquela folhagem ali por causa da ação tanto da água sanitária quanto do vinagre. Fiquei apavorada com isso. Eu estou pedindo para alertar a população, tomar muito cuidado com essas coisas, porque esse aqui é perigoso.